Que suplementação devo usar na menopausa? Durante a menopausa, o corpo da mulher passa por transformações que podem afetar a saúde óssea, saúde cardiovascular e saúde hormonal. Tudo isto influencia a forma como nos sentimos e como nos comportamos. A alimentação saudável e adequada é a estratégia mais importante para atenuar estas alterações da perimenopausa em menopausa. No entanto, em alguns casos, a suplementação pode ser uma ajuda valiosa. Vou falar aqui de alguns suplementos que podem ajudar nesta fase, mas não deixa de ser fundamental recorrerem à avaliação individualizada por um profissional de saúde qualificado. O consumo de cálcio e vitamina D é muito importante para manter a saúde óssea e prevenir a osteoporose. O ômega 3 pode ajudar na memória e nas dificuldades de concentração, bem como na prevenção das doenças cardíacas. Já a creatina, por exemplo, vai prevenir a perda de massa muscular, enquanto a coenzima Q10 pode estimular a produção de energia e acelerar o metabolismo basal. E por último, suplementos como o asfaganda, magnésio e a melatonina vão ajudar em situações de insónias, ansiedade e uma maior irritabilidade. Tudo isto são apenas exemplos de como a suplementação pode ser uma aliada na menopausa, mas é fundamental perceber que cada caso é um caso e que o acompanhamento profissional é importante para garantir que estão a dar ao vosso corpo tudo aquilo que ele precisa para se sentirem melhor.